O que mais me irritou nesse iPod foi sua bateria. Com pouco mais de 1.000 mAh de bateria, mesmo com uso leve, eu consegui drenar sua bateria em 4 horas. O iOS 15 demanda bem desse chip, que é um chip um pouco mais antigo, né, que é o A10. E além disso, pessoal, hoje ele ainda roda o iOS 15, que é o iOS mais novo. Então eu vejo um produto mais pra alguém que queira colecionar, pra ter de recordação, somente pra consumo de mídia, pra deixar tocar na caixinha Bluetooth em uma festa, com os amigos, do que pra usar no dia a dia. Porque, pessoal, no final do dia, tudo que esse iPod faz, nosso smartphone faz, e faz muito melhor. Eu gostei demais de ter comprado esse iPod, me deu um pouquinho de nostalgia pra lembrar da época do meu iPod Touch, mas, sinceramente, igual eu falei, é mais um item pra coleção. Uma pena que a Apple está descontinuando o iPod, porque, assim, pelo menos pra mim, o iPod fez parte demais da minha história. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer crítica ou sugestão, comenta aí que eu adoro ler e responder vocês. Eu sou o Gabriel de Pinho, e até a próxima.